Na tarde da última quarta-feira, dia 19, uma operação conjunta entre o 10º Batalhão da Polícia Militar e a Polícia Federal culminou na prisão de um indivíduo no bairro Olímpico, em Rolim de Moura. A ação coordenada visava combater o tráfico de drogas, uma preocupação constante das autoridades policiais. O suspeito, de 44 anos de idade, foi detido após a expedição de um mandado de prisão pela Justiça Federal de Jiparaná. O mandado menciona atividades ilícitas envolvendo o tráfico de entorpecentes, o que motivou os policiais a realizarem a captura. Agentes da Polícia Federal se deslocaram até Rolim de Moura com apoio de equipes da PM. Após uma diligência cuidadosamente planejada, os policiais localizaram e empreenderam o suspeito. No momento da abordagem, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido ao NISP local, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis. Posteriormente, ele foi encaminhado ao presídio da região, onde aguardará o desdobramento do processo judicial. Esta operação conjunta reflete o compromisso das autoridades em combater o crime organizado e proteger a comunidade contra os danos causados pela circulação ilegal de substâncias entorpecentes. E aí